Você já ouviu falar do óleo essencial de bergamota? E quando eu falo de bergamota, você tá pensando que é aquela tangerina que nós temos aqui no Brasil? Ah, 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 não é não! A bergamota, ela vem da Itália e ela tem benefícios assim que, olha, vem comigo depois da vinheta que eu tenho certeza que você vai adorar. A bergamota, gente, é um óleo cítrico maravilhoso! É um óleo cítrico, tem tanta coisa boa nele, eu adoro! Então eu vou começar a falar cinco benefícios aqui pra você. Se você não tem ele ainda, você vai querer adquirir. Primeiro, dissipa sentimentos negativos. Sabe aqueles sentimentos de ruim, assim, que às vezes fica dentro da gente? Aquela coisa de, ah, eu não sei, eu não consigo, eu sou um fracasso. Então, usa bergamota. Você pode pingar na mão, você pode inalar, você pode colocar no difusor, você pode fazer uma misturinha, por exemplo, de bergamota com manjericão, sabe? É ótimo, bergamota com manjericão pra dissipar esse tipo de sentimento, ele é incrível. Você pode também usar um jasmin junto com a bergamota, olha, fica top bergamota com jasmin, viu? Isso vai ser incrível pra você fazer um perfuminho pessoal mesmo, sabe? Pra uso, pra melhorar, tirar esses sentimentos negativos. Segundo benefício, melhora a autoconfiança e a autoestima. Sim, a bergamota, ela ajuda na valorização. Por isso que pessoas que enfrentam problemas, assim, de não se valorizar, de se sentir menor, de se sentir inferioridade, e que aí, às vezes, até tem problemas mais sérios por conta disso, né? Problemas com comida, tanto de excesso quanto de falta. A bergamota é um ótimo auxiliar. Diminui, controla o apetite. Isso mesmo, a bergamota, como ela ajuda na produção de ocitocina, endorfina, dopamina, serotonina, que são hormônios que promovem bem-estar e prazer, a pessoa que usa a bergamota, ela sente menos necessidade de ficar comendo toda hora, e por isso que ela ajuda a controlar o apetite. Então, é um ótimo auxiliar no processo do emagrecimento. Também ajuda a controlar sentimentos de ansiedade. Então, ajuda também no processo de emagrecimento, você tá vendo? Porque esses sentimentos de, ai, excesso de futuro, e a pessoa tá sempre ansiosa, pensando no que vai acontecer amanhã, a bergamota também é ótima pra isso. E é um ótimo relaxante. Ajuda a relaxar, ajuda a calmar, coloca, experimenta colocar lavanda com bergamota no seu difusor à noite pra dormir, e depois vem me contar o que aconteceu com você nessa noite que você fez isso. Garanto que você vai ter uma noite maravilhosa, de sono profundo, super relaxante, e no dia seguinte você vai acordar revigorado, feliz e muito mais controlado pro seu dia a dia. E aí, gostou disso sobre a bergamota? Vai experimentar? Se não experimentou ainda, você experimenta e vem contar pra mim. Faça questão que você venha aqui nos comentários e me diga. Ariadne, amei esse óleo. Ainda não tem como conhecer os óleos? Ainda não sabe onde adquirir seus óleos? Não tem problema, é só você clicar nesse link abaixo, falar comigo, que eu vou te mostrar como que você faz pra ter óleos essenciais, e se quiser empreender com eles, ainda poder empreender com eles também. Aproveita, se inscreve aqui no nosso canal pra não perder o nosso conteúdo, e se quiser conhecer mais sobre mim, você pode ir lá no meu Instagram, arroba Ariadne Esteves, que você vai saber tudo sobre mim, sobre a minha história, e um monte de dicas sobre óleo essencial pra vocês. Beijos e até o nosso próximo vídeo.